Oi pessoal, eu arranquei uma fia de bananeira aí, arranquei aí, como disse que tava muita, tinha 5 fias aí, deixei 4, aí quando eu cortar essa outra só fica 3, aí eu tô arrancando daí, arranquei 1 e vou, vou botar aqui ó, aqui, olha aqui pessoal, botar aqui ó, aí meu amor vem pra cá agora, cuidar de minha mãe, pra não cair nessa copa de batata, primeiramente de tudo pessoal, me desculpa por não ter dado um bom dia pra cada um de vocês aí, que Deus abençoe cada um de vocês, né meu amor? É sim, um bom dia maravilhoso, né, pra todos nós. A nossa rotina é essa pessoal, logo de manhã, logo cedinho já tava na rotina, é limpando galinheiro, é limpando a casinha da B, e assim vai pessoal, é enchendo as caixas d'água, tanto minha como do pessoal que eu dei água ali embaixo, eu tenho essa obrigação assim, obrigação não, eu fico preocupado, eu não gosto de ver a caixa d'água que eu botei pra eles, daqui no meu terreno, daqui pra lá, vazia não, já botei água pros boi também ali, eu ligo a bomba e enche tudo, graças a Deus, tenho que agradecer esse Deus lindo e maravilhoso, por essa água tão abençoada pela Deus a gente, e é isso pessoal, ó, aqui, vou botar essa fila de bananeira aqui, o meu amor vem até aqui se sentar, né mãe? Eu vou botar um chumozinho de gado pessoal no pé, vê, no pé, é, a conta não paga, Eu antes fui ali gente, pegar água pra molhar, como sempre ele faz, né, quando ele tira as filhas de bananeira, qualquer coisa que ele vá plantar, ele bota água lá, essa filha de banana é o que? banana pano é que hoje a gente não está ocupando com o pão que já vem de banana pano, não é meu filho? é sim vou pegar o estume vou buscar o estume para botar, porque ele bota o estume também, para depois botar a terra por cima estumezinho de graça, não é amor? é e o pessoal mesmo, a gente estava perguntando dos prédios de café como é que está, se pegou pegou pessoal, está tudo pegadinho a gente sempre está aguando eles, não é? é é isso pessoal, maravilhoso é isso aí pessoal depois eu venho corto e corto essas folhazinhas aqui eu plantei um pé de banana maçã olha como ela está bonita lá embaixo, feita galinha olha meu filho não está amor? está está bem verdinho gente eu cortei ela eu cortei mas essa eu não vou cortar agora não depois eu corto, essas folhas de bananeira eu vou botar para para galinha é amor? é assim é assim e é isso pessoal é nossa rotina tem que tomar um pouco de água é porque ela veio molhadinha é porque ela veio molhadinha a gente foi buscar água ali dá para isso é porque já tem a água aí junta no boquizinho já fica mais fácil de agarrar as coisas todas as ferras que eu planto eu boto logo a água no pé e encho deixo bem que seu par de água para a fruteira que eu plantar é lumico a raiz é lumico uma terra a água é água é muito bom água é é vida e é por isso que eu eu aguou com água e vai aguar porque não é amor? pois é pessoal a gente vamos começar nossa rotina aqui no dia a dia graças a Deus espero que cada um de vocês goste do nosso conteúdo não é meu anjo? é sim mostra os pezinhos de café para o povo ver que está bonitinho aqui veja olha pessoal esses daqui não caíram as folhas não olha pezinho de café aí a folhinha da mandeira fica aqui é até bom que reflete com os pés dele não é amor? aham agora de manhã vamos dar uma aguada não é meu anjo? é todos os dias a gente dá uma aguada todos os dias de manhã e a tarde e os que já caiu as folhinhas estão sujindo os brotinhos novos já olha e caiu a folhinha olha tem algum bichinho que cortou não foi meu amor? não caiu a folhinha não foi? mas veja que está vivo né? está tudo vigio esse foi algum pequenininho que a gente plantou né? desses também né? mas tem alguma coisa cortando com medo né amor? mas olha está brotando de novo olha aquele dali ó está tudo assim pessoal tudo bonitinho né meu anjo? é assim e é isso aí pessoal e a gente vamos continuar na nossa rotina aqui também olha aqui olha aqui tudo bonitinho e aqui é o meu plantio gente de feijão de corda está bonitinho daqui uns dias vai dar um cozinhadozinho para o seu Chico toda que tere e o Emerson comer né? é e cada um de vocês chegar por aqui também também olha lá o outro pezinho de café lá na frente está uma coisa linda também ó dá para ver ainda não? tem uma tomada que é bom mostrar de perto né amor? tem tanta planta que é bom mostrar de perto né? tem ninguém aqui o pessoal vem mais velhão né? olha aí é tem alguma coisa com medo mesmo olha olha tem alguma comida olha cortou o índice aqui pessoal olha olha pessoal cortou vendo? mas aquele dali já está vivinho o outro lá do baixo é mas ainda vai dar certo né? olha esse daqui que nem caiu as folhas né? mas a gente está olhando mas é assim mesmo só porque está muito quente a gente aguando ajeitando está tudo vivinho está muito quente aqui pessoal mas em nome de Jesus vai dar tudo certo fé em Deus já aguiei ontem olha olha como ele está bonitinho aguiei ontem e é assim pessoal graças a Deus pois é pessoal nossa rotina é essa depois a gente continua então pessoal já cavei aqueles dois lá né? foi um que eu arranquei para plantar cá embaixo a minha esposa gravou e agora o Emerson está aqui gravando essa cavação de pé de bananeira porque fica melhor de água lenetar né Zé? a terra aqui é muito boa mas ela tem que bananeira gosta muito de água no pé o senhor está dando essa cavadinha aí para acumular água aí né? é tem cuidado para não cortar as outras aqui né Zé? uhum aí depois eu vou assim com a mandeira a gente esse processo aqui de águação né se não fizer isso as bichinhas podem sentir bastante então fico é ferrar até essa boladinha de macaceira que eu falei logo logo tá boa de colher também né? uhum essa tá com quantos meios já? com macaceira? Tá com Jantilês já E aquela lá perto de casa? Só com olho Um ano já, né? Só com olho, velho É por isso que tá bem grandona, né? É Aqui eu fui um consórcio Macaxeira com banana Prendi com fitera O senhor enxertou bananeira com macaxeira, viu? Foi Vai dar bom, né? Vai dar bom Se é da água de fitera, aí ela Melhora a mão um pouco É bananeira com milho também, ó Aqui Aqui é retagou Tá pistada se aí tá fazendo maldinha, senão Ai, ó Tipo, ela O padelinho estitou, ó Sempre enche, Zé O pé de quem? Da bananeira Ah, tá Mas bananeira tem pé? Tem, Zé Rapaz, ainda tem o milho Comigo aí E você arrancou É isso aí, pessoal Depois eu vou Ó, aqui Aí eu vou até Minicar E a mirinha tava aqui Eu não oferecia Também não sabia, né? E é de qualidade, hein? Não, esse aqui Qualidade Dou sim, pessoal Vou levar pra casa Pra comida Pelo ali E aí Depois eu pego Pois é, pessoal Vou fazendo isso aqui E aos poucos Eu vou mostrando pra vocês A minha rotina Já tirei as páias tudinho As páias já foram cortadas Já ontem Já ontem Essas páias Ali Já cortei já hoje Essas páias também Eu vou de ano tudinho Já cortei as páias Porque eu não gravei não Mas Vendo galinheiro ali, ó Tá só a parte de páias Eu vou mostrar Pra vocês Foram que eu botei Pra as vacas Comer do outro lado Ó, filho Pera aí, ó Tem penduradinha As galinhas beliscadas Tem outras no chão E é assim, pessoal Galinha como essas coisas mesmo Milho Milho tem de Um chão que eu botei já hoje Xerém pros pintos Já comeram Aí eu boto essas páias Rama de batata Coisa de macaxeira E assim vai Não falta não Quero comer não E agora eu vou fazer O processo das bananeiras E depois eu mostro Pra cada um de vocês Olha, pessoal Esse serviço é isso aí, ó Não posso cavar esse lado aqui Por uma da A macaxeira Que eu plantei aqui Pra aproveitar O caculho da terra Aí eu plantei Mas o grave já tá boa de comer Já arranquei um ali No outro lado Sem querer E já tá Deixando assim Aqui eu arranquei No outro lado Já tá boa de comer Aí eu não gosto De perder Porque o caculho de terra Já tô largando A maniva Porque Olha, aqui eu não posso Cavar muito Por uma da Essa macaxeira E também A terra que tá demais O barro aí Aí eu tô largando Eu vou largar a água Aí Pela Que tá melhor, né Ah, daqui também Eu largando água Aqui bastante Essa água Vem toda pra Pra cá, né Olha Sozinho o macaxeira Que eu plantei Assim, ó E vou ver Como é que tá Vou mostrar pra vocês Pouco tempo que eu plantei Pouco tempo, né Olha Olha Eu gosto de plantar Eu gosto de plantar minhas coisas Porque Pode colher Aqui merece um Um pio de banana É bom Mas eu vou Até aqui Melhor, né Não vou nem cavar muito Não vou cortar ele Travá dele Vem um Um pio de banana Bonito aí Aqui também Aqui também Tem que ficar em água Da caixa Eu fiz que é assim Bonito, né É por isso que ela tá maior Que as outras É, tá bonito Tá bonito Vem um barco aqui De manhã Vem ligar O rio que está ali Aí tá uma areia aqui Quando eu fiz A Cavaiana O traseiro Do santo Aqui também Eu plantei uma Caxeira Aqui é molhadinho Aqui, ó Tem pra molhar Aqui, ó Bota a caixa, né Esborra Não vai nem Travar muito aí Aqui também Olha aqui como é Mas se fosse menino Eu vou tirar essa terra A mesa A caixa que esborra, ó Pessoal, ó Olha aqui Aí o que ela gosta É disso Aí fica sempre úmido Aí, né Não tem como ela reclamar De água, não Tem, já? Tem, não Mas ela reclama? Reclama Como? Porque eu nunca vi É, ela reclama Mais pra mim, Chico Na... Pra mim lá Não tem como ela reclama 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 Ficou nas partes de borracha, filho, só... De outro, para não arrancar. Essa serra daqui é tudo só. Pode estar seco, mas molhou... Acabou já ver o que é... O que é terra. Vou... Não sei. Vou dar uma manívida. Vou dar uma paradinha, pessoal. E depois a gente... Continua de novo. A minha trabalhada hoje aqui vai ser essa. Ainda falta rodeando tudo ainda. Olha, pessoal. Olha aí. O pezinho da bananeira que eu... Já cavou, né? Cavei. Não posso sobrar muito fundo, não. Olha aí. Juntou água, pessoal. Já é um lado aí, ó. O pez da bananeira. E a recessa, né, Anderson? É. Não é muito fundo, mas... Olha ali, ó. Para sair de novo. Olha aí. Porque a água estava passando por cima. Tá voo aí, já... Encheu de água, já é... Porque a água estava passando por cima. Tem aqui também, né? Que eu quero ver. Olha. É. Olha aí também. Aquele cavado, ó. Tem uma areia aqui, né? E aqui também, pessoal. Fiquei aqui, ó. Do lado de cá, tá vendo? Uhum. Esse lado também. Agora, quando for de cá, eu vou meter água, né? Olha, como a terra aqui, eu tô botando sempre o estico de galinha, olha como tá uma bananeira bonita, vistosa mesmo. Essa também, né? Essa também, pessoal. Tá vendo? Tem que meter água nos pés. E as galinhas a gente já mostrou, não foi, Zé? Nos pés não, na bananeira, né? Na bananeira, é. Botar nos pés é bom. A galinha a gente mostrou, não foi? Foi. Pois é, pessoal. Pronto. E agora, vamos tomar uma fuga e de meio-dia pra tarde a gente faz mais alguma coisa, né, Amos? É, sim. Temos que mostrar o que a gente tá fazendo, a realidade, em nome de Jesus. Pois é, pessoal. Agora a gente tá aqui na limpeza da Santa do Filho, já foi até de maia. Tá limpeando ali tudo, ó. Ainda aí, ó. Já estamos aqui nessa limpeza aqui, né? Vou dar uma juntada e o Amos vem empanhando com o carro de mão, pra gente levar pra queimar, né, mãe? É. Pra queimar não, pra enterrar, né? A sua mãe enterra, essas coisas, pra quando descer, se vir de extremo. E até a cinza dele também, a cinza dessas coisas, pessoal, serve pra gente botar no maracujá, uma das lagartas, a cinza. Mas a gente não vai fazer isso não. Vamos enterrar também. Tem a cinza que ela bota na... Aquela cinza que tira do fogão de ventre. Tem pra gente entrar nessa rotina da gente aqui, porque... não era por isso. É só uma vez de... Tem que ir devagar, seus filhos. Mais bonito, né gente, quando tá frio. Tudo limpo, bonito, sabe gente? Uhum. É lindo. E tá aí, ó. Limpemos tudo, ó. Tudo limpinho, graças a Deus. E a gente gosta da limpeza tudo limpinho, pessoal. Ó. É óbvio, né. É bonito que tem aqui. E tá aí, ó. E tá aí, ó. é lindo pessoal, mas já tirou já olha ali em cima e é de canário já, é fininho é né chefe tu vi o canalinho aqui pra cima a poeira desse pó que a gente tava ciscando aqui pessoal tá aí ó tudo limpinho, graças a Deus a gente gosta de limpar, porque ele cai muito alto já foi aceito aqui o carro dessa mangueira ela renovou todinha agora pensa o tempo que foi que caiu já aqui né velho tudo limpinho pessoal fica outra coisa eu gosto também as coisas tudo limpinho, quem quer olhar vê que tá tudo limpinho graças a Deus horáriozinho que eu tive agora vai ter que chegar o horário de aguar as coisas e aguar as bananeiras também vou jogar umas águas lá e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a mangueira no pé das bananeiras tudo um cheio de água ali aquela barroca que eu deixei pra ver e pra dar tudo certo depois eu mostro pessoal olha pessoal agora eu vou aguar as bananeiras que tera tá na lavada da roupa aí ó ai pessoal eu lavei bastante roupa tô aqui ajeitando pra ver se enxuga a metade não tem que enxugar a roupa toda a metade toda né gente a metade é a maneira de dizer a quantidade de roupa tu lavei pra ver se enxuga é um canto bom de roupa né eu acabo andava com a metade da camisa enxuga e a outra amuiada não é muito boa não lavei as bolsas de viagem que sempre surge as roupas que a gente trouxe as que já tinha né e tô por aqui ajeitando era só ver se enxuga e agora eu vou aguar aquelas bananeiras ali que a do lado de lá já aguai tudo né e agora eu vou aguardar descendo aí arrudendo tudinho pessoal vamos lá ver se vamos lá ó a gente tá aqui tá enchendo a água forte o senhor já terminou de aguar aquela de lá não foi? humm aquele lado de lá o senhor já aguou tudinho não foi? já pelo agora eu vou vamos deixar por aqui que eu vou picar a mandira ali picar elas né senhor humm pôr 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 já vai enchendo aí e agora eu vou pegar aquela água que está lá e vou descendo, aguardando as outras para ficar mais melhor, né Zé? que é a quantidade de encher dois buques desses e a quantidade que eu despejo lá depois vem que passa para o outro pé mais dois buques d'água e assim vai, ela vai ficando na medida e é isso aí pessoal está aí em nome de Jesus temos mais que agradecer a Deus e agradecer a cada um de vocês aí no outro lado que está interagindo no meu canal, dando essa força e que Deus abençoe todos vocês minha esposa está lá na rotina dela no dia a dia, eu também estou no meu dia a dia aqui 10 de manhã que eu estou na luta e é isso pessoal, que Deus ilumine a todos né, que tenha uma noite feliz na presença de Deus que Deus guarde cada um de vocês todos os nossos inscritos, seguidores, parentes, vizinhos e é isso aí pessoal recebo um abraço desse pôr lindo recebo um abraço de todos nós que está aqui tchau, fiquem com Deus pessoal tchau pessoal tchau, tchau 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 O que é isso?